Parte meu Em meio a grande multidão Clamou assim Jesus Eu te peço, ó Senhor Tenha compaixão de mim Jesus parou E para o moço perguntou O que é que você quer? Ele disse, Senhor eu quero ver Jesus disse Seja feito Segundo o teu querer Sou teu Deus 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 Sou o mesmo que eu sei Sou teu Deus 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 Ontem, hoje, eternamente Meu Deus Meu Deus Eu sou alfa e ômega O princípio e o fim Sou o mesmo que eu Tenho hoje, eternamente Até o fim Mais pureza que a tua santidade Mais fiel que a tua fidelidade Quem é bom com a tua bondade Quem é bom com a tua bondade E nenhum trono maior Majestade Tu és tudo que eu não sei dizer Nenhum livro Nenhum livro se pode escrever Como amas, ninguém vai amar Outro Deus igual a ti Nunca haverá Maravilha Te comprei, te lavei Te remi, te santifiquei Eu vejo e contemplo O que você passa Mas na sua vida Não falta minha graça Eu tenho ouvido Todos os seus pedidos Não fechei meus olhos Vou mostrar Que sou contigo Não preciso de circunstância Pra fazer O milagre acontecer Antes que Sadraque, Mesaque A pede negro Entrasse na fornalha Eu estava lá Antes que Daniel Fosse jogado na copa dos leões Eu estava lá E hoje eu estou aqui Antes que você chegasse Eu já estava aqui Antes que você chorasse Eu já te consolei Antes que seu grito de socorro ecoasse Eu já te escutei Deus enviou o seu filho ao mundo Não para condenar Mas para que o mundo fosse salvo por ele Ninguém subiu ao céu A não ser ele Foi ele Foi ele Foi ele o filho do homem que lá está Deus é o filho do homem que lá está Deus é amor mas também é a justiça Quem nele Jesus vai voltar Vai buscar sua igreja Pode confiar Deus é o que confiar Deus é amor mas também é a justiça Quem nele crê vai melhorar a vida Jesus vai voltar Vai buscar sua igreja Deus é amor mas também é a justiça Todas as coisas do mundo foram feitas por ele Pelo nosso Deus Mas o verbo era o próprio Deus Mas o verbo era o próprio Deus Mas o Senhor dos Exércitos será exaltado O Senhor dos Exércitos será exaltado Será exaltado Será exaltado